Tá baixinho o som, mas se todo mundo desligar o microfone enquanto ele tirar a apresentação... É isso que nós vamos fazer agora, pessoal. Então, nós vamos começar a nossa programação. Nós vamos desligar o microfone, somente quem vai, né, no momento certo se liga o microfone, eu vou desligar aqui o teu, Adel. A gente consegue ligar depois aí, né? Ok. Ok, então, né? Então, boa noite a todos. Os apóstolos, os atores, as atrizes, poetas, apaixonados. Nós vamos começar agora a nossa programação, né? Hoje, 12 de junho, dos namorados. Hoje, os teus cabelos não são mais legros. Nem há o azul é o tom usual do seu vestido. Enfim, a ponta da areia, Belo Horizonte, Fortaleza e Brasília. Saudade desse seu perfume. Saudade desse seu sotaque. Um, dois, três. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente, eu sei que vou te amar. E cada verso meu será para te dizer Que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar. A cada ausência é tua, eu vou chorar. Mas cada volta é tua de apagar. O que esta tua ausência me causou. Toda a minha vida eu sempre sofrer. Eu sempre sofrer. Procura Te viver à espera de viver ao lado teu. Por toda a minha vida. Com você, Adel. Abra o microfone. Você, Adel. Abra o microfone. Pronto. Ok. Abra o microfone. Basta demais, meu irmão. Pronto, pronto. Só uma vez. Eu sei que vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. E desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada despedida eu vou te amar. E cada despedida eu vou te amar. E cada despedida eu vou te amar. Para te dizer que eu sempre vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar A cada ausência Eu vou chorar Mas cada volta Volta tua de apagar O que é essa ausência O candelbo caiu, né? Givaldo, dá as boas-vindas Ao nosso amigo Amaro Poeta Nosso presidente da Academia de Letras e Arte De Paulista, Pernambuco Amaro, muito bem-vindo Amaro Poeta, seja bem-vindo Está aparecendo lá o nome Aline Oficial Boa noite Boa noite Amaro, deixa o seu telefone Eu vou colocar uma queda aí no... Está aberto Boa noite Está ok Boa noite, Amaro Boa noite Você voltou agora, Bel Voltou, né? Voltou Agora você Agora o Adelmo O Adelmo vai fazer agora Vai cantar umas três músicas aí Nossa Serenata, né? Sim, sim, sim Então vamos lá, então Já está mais uma música aqui Enlantecendo O amor Já estou em Marcos Eu vou ter sempre você Vou ter sempre você Você jamais saberá Saberá A falta que você vai fazer A falta que você vai fazer Em mim Em mim E em mim Ele é de abençã Em outro Outro alguém Ele não quer Que eu seja De mais Até o fim Dos meus dias Eu vou ter certo Com você Comigo Não adianta Eu querer Mentir E por onde eu andar Você vai E nas noites Eu vou te sonhar Eu vou ter sempre você Em meu coração Se neve a pensar Em outro alguém Ele não quer Que eu seja De mais ninguém Até o fim O som do Adelmo Está ruim Está caindo lá A internet Marechal Quero que você desliga Seu microfone Marechal Porque está tendo ruído Aqui Desliga Desliga seu microfone Aí Marechal Ok Deixa só Deixa só Desliga seu microfone Marechal Está ligado É para desligar É para desligar Só liga na hora Não vai dar ruído Estava desligado Estava Agora sim Deixa eu falar aqui Com o Com o Marechal Em seguida A gente Com o Adelmo Vamos agora Para a nossa Programação Os dias